Olá, seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a Rafaela e no programa de hoje, entrevistando você, trouxe como convidado Chico, o pobre. Chico, fale mais de você para o nosso público, como você vive? Ok, Rafaela, obrigada. Você perguntou como é que eu vivo, né? Bem, meu pessoal, eu sou o Chico e pobre não vive não, viu? Pobre sobrevive, gasolina, quase R$10, óleo, R$10, botijão de gás, R$150, aí a gente vive como pode. E você que está assistindo esse programa, aceita o Pix, viu? Pode pedir Pix, pode pedir Pix, é Pix, é Pix, é Pix, é. Põe-se sim, eu vou pedir, eu vou pedir. Eu quero Pix, gente, eu quero Pix. Eu ainda não fiz esse Pix, eu não sei como é que faz, mas eu quero Pix. Pix, porque a gente sobrevive, a gente não vive não. E pode ser que com esse Pix aí, com essa audiência aí, a gente consiga alguma coisa, né? Eu quero Pix. Tendo perfeitamente esses preços absurdos, refletem todos nós. Mas me conta, Chico, você é casado? Eu sou casado sim, sou casado. Inclusive a minha esposa chegou pra mim um dia desse e disse assim, Meu filho, se eu soubesse que você era pobre, eu não tinha casado com você, não. Então eu disse pra ela, minha filha, eu nunca menti pra você, nunca menti. E nunca menti não, minha filha, nunca menti não. Eu sempre disse pra ela, minha filha, você é a única coisa que eu tenho nessa vida. Nossa, Chico, ainda bem que você nunca enganou, hein? Nunca, minha filha. E digo mais, pessoal, lá em casa, se morre uma toalha, nasce um pão de chão. E se morre um calço comprido? Oxi, nasce um xoxe, minha filha. Quando morre um estado de tomate, vira um copo. Ai, Chico, agora me conta. E se morre uma margarina, nasce o quê? Ah, Rafaela, nasce uma tapaué, né? Lá em casa, tudo aí, base de reencarnação. Nossa, Chico, do jeito que anda a economia do Brasil, você tá dando a dica pra nós. Agora sim, conta pra gente, Chico, o que é pior do pobre. A pior do pobre. A pior do pobre é achar que o outro está com inveja da pobreza dele. Ou até mesmo um parente que é tão pobre como eu, achar que é rico. Interessante. Você acredita que esses meus parentes, que são mais pobres do que eu, que se acham ricos quando estão comendo biscoito, que caem no chão, eles pegam rapidinho, um assopro, e ainda diz, o que não mata, engorda. E quando eu digo é válido. Chico, eu já sei, nós sabemos que você é pobre. Agora, fale para nós dez coisas que você já fez ou faz que caracterizam a pobreza. Na hora, Rafaela, essa é muito fácil. Vamos lá. A primeira, coloca o palha na TV. Nossa, Chico, quando eu era adolescente, a minha família também fazia isso. Colocava palha de aço na TV. Mas continuem. A segunda, lambo a tampa do iogurte. A terceira, eu tomo cerveja no copo de requeijão. A quarta, eu pego aquele espreendedor de roupa e coloco uma embalagem de comida. A quinta, Rafaela, eu jogo futebol num time com camisa contra o sem camisa. A sexta, deixa eu ver... Em época de Natal, eu pego algodão, coloco na árvore de Natal e digo que é o efeito de neve. A sétima... Ah, essa é boa. Quando o shampoo tá acabando, eu coloco água só pra render. A oitava... Quando eu recebo visita lá em casa, eu mostro a minha casa todinha. Que não é essas coisas, né? A nona, quando a gente acaba de tomar um refrigerante, a gente aproveita a garrafa pra encher d'água e colocar na geladeira. E a décima, deixa eu ver aqui... Ah, eu troco de lado as pilhas do controle só pra durar mais tempo? Nossa, Chico, essas ideias são maravilhosas! Mas, Rafa, a gente tem várias manias. Por exemplo, quando a gente vai pra pizzaria, por exemplo, quando sobra refrigerante, Oxi, a gente leva pra casa. Deixa eu lá pra quê? Leva pra casa. A gente seca o tênis de trás da geladeira. Entra na farmácia só pra se pesar. Quando a gente vai pra aqueles aniversários, né? Oxi, tem que levar um pratinho de bolo pra casa, porque senão não tem sentido. E a melhor de todas, quando o sabonete tá acabando, a gente pega um novo, gruda num velho pra durar mais tempo. Muito interessante escutar essas ideias de Chico, né? Mas ser pobre tem suas vantagens, hein? Uma vantagem de ser pobre é ter uma vida saudável. Sim, pobre tem vida de atleta. Ele corre pra pegar um ônibus, malha pra conseguir um lugar pra sentar. E ainda alonga pra poder passar por debaixo da catraca. É bom um negócio desse? Outra vantagem de ser pobre é ter uma vida aliviante. Sim, porque quando tu tens uma fama de ser pé rapado, nenhum amigo te pede dinheiro emprestado. E dependendo do teu grau de pobreza, nem amigo tu tem mais. Chico, muito obrigado por ter vindo. Você é sempre bem-vindo aqui. Foi um enorme prazer em recebê-lo. E você que conhece mais vantagens de ser pobre, conta aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não esquece de curtir, de se inscrever no programa e apertar o sininho. Até mais. Beijos.